Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a respeito do banco c6 bank que está aí liberando mais uma vez diversos limites para vários clientes primeiramente quero destacar aqui que isso não se trata de uma aprovação em massa não se trata de aprovação em massa e sim que diversos clientes felizes vem relatando nas redes sociais como Twitter Instagram Facebook e afins vem destacando que estão conseguindo ser aprovados no crédito ou até mesmo conseguindo o seu primeiro aumento de limite quero deixar claro também que esses limites que estão sendo liberados não são semelhantes àqueles que foram liberados no finalzinho de 2020 início de 2021 em que pessoas ganharam diversos aumentos de limites que chegaram aí a 20 30 40 mil reais de aumento de limite de uma hora para outra e sim os aumentos que estão sendo liberados agora e os limites que estão sendo liberados é limites de 100 de 150 de 200 reais 300 reais se você que é cliente que conseguiu um limite melhor que esse em torno desses últimos dias agora você pode deixar aqui aqui abaixo no campo dos comentários mas até onde eu vi as pessoas que estão sendo aprovadas nessa level de aprovações desses limites são nessa casa de 100 150 200 250 300 reais são limites baixos mas como diz alguns clientes é uma oportunidade que o banco está dando para você que quer ter o crédito do banco C6 Bank e que assim deseja construir um relacionamento com a instituição para quem sabe lá na frente o banco te libera um limite melhor eu mesmo não recebi nenhum tipo de aumento de limite mais do banco C6 Bank meu último aumento de limite que eu tive com eles foi naquele que teve aquela leva do super aumento de limite finalzinho de 2020 início de 2021 que todo mundo ganhou aqueles limites altos e que conseguiram o cartão no carbono que é o cartão Black do banco C6 Bank bom o meu limite foi nessa época aí e de lá para cá não recebi mais nada e se você recebeu de lá para cá deixa aqui abaixo também no campo dos comentários e vamos conversar a respeito de mais esse assunto e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou